Música Pessoal, nós estamos aqui na Praça do Papo em Belo Horizonte Estamos iniciando a marcha por Brumadinho Uma marcha de solidariedade às famílias atingidas Uma marcha que cobra da base da Turma do Sul Os absurdos que eles fizeram com o povo E que fazem propaganda da prisão com os chineses que têm Não está Música Foi crime Essa foi a primeira conclusão que a Comissão Parlamentar de Inquérito Da Câmara Federal tem a dizer para vocês E vai chegar daqui a pouco no Tribunal de Justiça Ações para que eles julguem este crime Então o nosso relatório, com muitos dados e com muitas provas Concluiu que houve crime Tanto a Vale quanto a Turvisud, que era a empresa responsável Por fazer o laudo de estabilidade Em Colunho, sabiam que a barragem estava doente há muito tempo E que a alegria ia romper E mesmo sabendo disso Não tiraram de lá os trabalhadores e trabalhadoras que vieram morrer 270 mortes Aliás, 272 mortes Porque tinham duas mulheres graves E um crime que praticamente morreu também Que é o Rio de Caraupera Repetiu-se assim a tragédia criminosa de Mariana Portanto, foi crime E eles sabiam disso passo a passo Que as condições da barragem só iam piorando, piorando, piorando E por serem de lucro Eles se mantiveram da forma que o Estado Para garantir, continuar mandando minério A trecho de banana para fora do país A nossa Comissão Parlamentar de Inquérito Apresentou também seis projetos de lei Do SELIN, quatro foram aprovados já na Câmara Federal O Programa Nacional de Atingir do Barragem Que ele é espelhado no projeto do próprio MAP E garante aos atingidos de barragem o seu direito Já foi aprovado na Câmara Um que melhora a segurança na barragem Impedindo barragens desse tipo Também já foi aprovado Um outro que considera que as empregas são criminosas Se elas são responsáveis por tragédias como essa É o chamado ecocídio também já aprovado E um quarto projeto aprovado na Câmara Que é um projeto que melhora as condições da defesa civil Os quatro projetos de lei estão ainda agarrados no Senado Federal É preciso cobrar dos senadores, inclusive dos três senadores mineiros Que aprovem esses projetos para ir para a sanção do Presidente da República É preciso mudar a legislação brasileira Que hoje é uma legislação que só beneficia as mineradoras e os grandes empresários brasileiros E temos ainda dois projetos que não foram aprovados na Câmara Federal E que precisam pressionar também os deputados O que termina com a lei Candir E obriga as empresas mineradoras a pagarem elas também Imposto em Minas Gerais e nos estados que elas não pagam Todo mundo paga ICMS Qualquer putiquim de esquina Mas a porcaria da Vale, bilionária Não paga um centavo de imposto de circulação de metagoria Para Minas Gerais e para o Brasil Isso é um verdadeiro absurdo E mostra como é injusta a cobrança de impostos no nosso Brasil E o botão de imposto de declaração Essa dificuldade de escolher soma Isso é boa, sem a falta de forma O botão de imposto de declaração Essa dificuldade de escolher soma Essa dificuldade de escolher soma